Agora é a vez dos taurinos, né, Lu? Taurinos, touro. Viu o bebezinho, agora ele tá assistindo, viu? Ele tá assistindo todo... Ah, que bonitinho, sério. Quer ver o papai? Quer ver o papai? Beijo, filho. Ah, que graça, gente. Tem que mandar um monte de beijo, viu? Manda mesmo. O que cobra aqui, viu? É mesmo? Opa. Tem que mandar. Pode esquecer, não. Estão lá, atentos, né? Esperando. Sim. Fofo. Olha só, taurino, taurina. Esse momento de você ter ficado tanto tempo, de repente, assim, clausurado, pelos fatos que estão acontecendo, pelos fatores que estão acontecendo no mundo, né? Deixando com que você, ou até mesmo se organizasse demais além da conta, ou que você deixasse de se organizar. Não importa. O momento agora é de você organizar o seu sentimento com relação aos seus relacionamentos. O seu sentimento com relação à família. Deixe florescer o amor que existe dentro do seu coração pra melhorar ainda mais os seus relacionamentos. E aí sim, você conseguir sair para uma nova vida, um novo ar. Respirar novos ares. Se você não tem ninguém, é provável que você encontre alguém em breve pra organizar essa vida junto a dois e colher frutos positivos, tá? Isso aumenta ainda mais a sua luz, a sua saúde, tá? A irresponsabilidade, às vezes, em determinados excessos é que podem causar alguns pequenos defeitos de percurso. Vamos colocar assim. Mas não é nada grave, não. Tudo pode ser resolvido, tá? Nas finanças, tá? Separe o que é bom, separe o que não é bom. Separe os gastos supérfluos. Haja com sabedoria e com tranquilidade pra que você consiga olhar os caminhos que virão adiante pra que você realmente tenha luz no fim do túnel. Possibilidade de emprego e possibilidade de ganhos novos. Contanto que você saiba separar o que é bom e o que é ruim pra sua vida. Ok, Taurilos. Linda semana pra vocês também.